E a nossa direita de Porto Rico E a nossa esquerda, a Isabela Favo Primeira semifinal, a segunda semifinal daqui a pouquinho entre os canadenses A gente acompanhando a pista principal, a pista preta E aí, mais um ponto da Porto Riquinha É a semifinal do Sabre Feminino 5 a 1 6 a 2 7 a 2 8 a 2 para Porto Riquinha e agora o tempo E aí 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 Tanto mais um ponto, a Ruang vai atropelando nessa semifinal do Sabre. E agora acabou, 15 a 4, vitória porto-riquenha, vitória com muita autoridade da Ruang. 15 a 4.